Chora, chora capoteiros E depois vamos fazer moqueca de tubarão Chora, chora capoteiros Chora, coiote Dia 7 de outubro Vocês vão levar um capote Nós vamos arrancar o povo Desce bagrão E depois vamos fazer moqueca de tubarão Só sabem ir pro comício Falar mal do Maurício Mas com o povo de Mantena Eles não tem compromisso Estão dizendo que o povo Não come asfalto Mas asfalto é pra pisar O povo come ano popular Esse bagria africano É uma fraga Destrói tudo que vê Onde passa não deixa nada Já o tal tubarão branco Já está extinto O melhor pra todos eles É votar cinquenta e sim Chora, chora capoteiros Chora, coiote Dia 7 de outubro Vocês vão levar um capote Nós vamos arrancar o couro Desce bagrão E depois vamos fazer Moqueca de tubarão Chora, chora capoteiros Chora, coiote Dia 7 de outubro Vocês vão levar um capote Nós vamos arrancar o couro Desce bagrão E depois vamos fazer Moqueca de tubarão Chora, chora capoteiros Chora, coiote Dia 7 de outubro Vocês vão levar um capote Nós vamos arrancar o couro Desce bagrão E depois vamos fazer Moqueca de tubarão Só sabem ir pro comício Falar mal do Maurício Mas com o povo de Mantena Eles não tem compromisso Estão dizendo que o povo Não come asfalto Mas asfalto é pra pisar O povo come É no popular Esse bagre africano É uma praga Destrói tudo que vê Onde passa não deixa nada Já o tão tubarão branco Já está extinto O melhor pra todos eles É votar 55 Chora, chora capoteiros Chora, coiote Dia 7 de outubro Vocês vão levar um capote Nós vamos arrancar o couro Desce bagrão E depois vamos fazer Moqueca de tubarão Onde está o céu É o céu E depois vamos fazer Onde está o céu E depois vamos fazer Onde está o céu E depois vamos fazer Onde está o céu E depois vamos fazer E depois vamos fazer E depois vamos fazer Onde está o céu Onde está o céu E depois vamos fazer Onde está o céu E depois vamos fazer